Eu vou ler a pergunta da Carolina, assessora da 4ª PPP, não, PJPP e CAP. Não possuo exatamente uma pergunta, mas um questionamento. Ao longo desse brilhante programa, vimos todo o avanço do Ministério Público na sua missão constitucional e legal com os idosos, nas últimas décadas. Como os doutores veem a atuação do Ministério Público na matéria em 10 anos, ou seja, em 2031? Muito obrigada a todos pela atuação e pelas falas. A pergunta foi da Carolina Moreira Crelia. Carolina, eu agradeço. Carolina é assessora da 4ª, uma excelente profissional, que colabora muito com a instituição na tutela dos direitos dos idosos. E assim, eu acho que a gente tem tido grandes avanços. E um desses que eu quero destacar foi a criação da promotoria de justiça de tutela coletiva da pessoa idosa aqui na capital. Eu acho que a gente tem verificado, eu acho que foi pontuado no início também pelo Luiz Cláudio, que o Ministério Público tem que estar cada vez mais especializado nessa matéria, porque a gente tem um aumento de demanda. A gente precisa trabalhar a questão do orçamento, porque sem orçamento para a implementação dessas políticas, a gente não vai conseguir avançar. Então, eu acredito que daqui a 10 anos, até porque a gente teve um processo de envelhecimento da população muito rápido, o que não aconteceu com outros países já desenvolvidos, ricos, onde esse processo foi um processo muito mais demorado. Então, eu acho que a gente hoje vem trabalhando muito essa questão das políticas públicas, vem trabalhando muito esse nosso olhar para a questão orçamentária. Então, eu acredito que a gente tem evoluído em termos de instituição para que a gente possa, num futuro, estar vivenciando uma situação melhor em termos de políticas públicas. Ou seja, você tem uma visão otimista. Você acha que daqui a... Eu tenho, assim, da minha natureza eu já sou otimista, né? Em que pese, assim, muitos colegas acharem talvez que seja uma utopia. Mas, assim, dentro desse cenário do Ministério Público, eu acredito que a gente tenha, assim, eu acho, como eu falei no início, eu acho que as pessoas estão falando mais sobre o assunto, a gente tem tido mais associações se mobilizando em relação a esse assunto, e aí já há uma conscientização maior, em que pese ainda incipiente, no sentido da gente ter que avançar em termos de políticas públicas para as pessoas idosas. Mas ainda temos ainda um comentário da Carolina Moreira Crelier, chamando atenção também para o projeto Natem, de acompanhamento de regularização das ILPIs em processo de regularização, que é um excelente projeto, por sinal. Ah, eu não conheço isso. Quem pode falar sobre isso? Natem? É, o Natem é o nosso núcleo de apoio técnico, né? Que a gente tem aqui na capital. Na verdade, os psiquiatras, o contador, eles atuam, né? Esses profissionais atuam também no restante do Estado, mas os assistentes sociais e psicólogos, eles estão mais voltados aqui para os colegas da capital, né? Seja na atuação da tutela individual da pessoa idosa, também na atuação da tutela individual da pessoa com deficiência. Mas esse Natem é um projeto que busca regularizar, é isso? Não. Aí dentro do Natem, a equipe do Natem, junto com o GAT, eles fizeram recentemente um manual de monitoramento da fiscalização dessas instituições. Porque aí permite ao promotor de justiça realizar um planejamento de acompanhamento a partir de uma inspeção que é feita. Nós temos a obrigatoriedade de fiscalizar, pelo menos uma vez por ano, as instituições de longa permanência. Aqui no nosso Estado, nós já temos mais de 500 instituições, são cerca de 500 instituições. E aí, assim, como os colegas estavam, às vezes, muito sobrecarregados, a gente pensou nesse planejamento de modo a que eles pudessem também, diante das carências que foram verificadas, das irregularidades que foram verificadas a partir daquela inspeção, pensarem num tempo de curto, médio, longo prazo, para que as instituições possam se adequar e deixar de ter aquelas irregularidades que foram apontadas pelas equipes. E aí, isso não foi só, isso não é algo que se limita à capital, né? Isso foi feito pensando no todo, do Estado. No Estado todo. Muito interessante. E aí, as equipes, os CRAS... Muito produtivo, né? Proativo, né? Isso. Muito, muito. É, a gente tem atuado muito proativamente. Exatamente isso que eu ia colocar aqui. A gente tem tentado trazer a capacitação para as equipes, através do Centro de Apoio, do Natem, que é fundamental, essencial para a nossa atuação. E, assim, um trabalho excelente. A gente consegue trazer informações atualizadas, como a equipe tem que atuar nas instituições, o tipo de atendimento que deve ser prestado, como é que deve funcionar a instituição. Então, é assim, eles trazem um passo a passo, quase um passo a passo da atuação de uma ILPI e da fiscalização. Isso é essencial para quem está fiscalizando e para quem tem que prestar o serviço. O que se espera, né, de uma fiscalização? Porque, assim, no primeiro momento, a gente estende a mão para ajudar, para colaborar, trazer informação. E não adequando, não seguindo as orientações. num segundo momento, a gente vai fiscalizar e punir, enfim. Não é a nossa função primordial, né? A gente quer que a instituição funcione adequadamente. A gente não quer punir, fechar, encerrar, interditar a instituição nenhuma. A gente quer que a instituição esteja minimamente em funcionamento, em condições adequadas. Então, esse trabalho com a equipe multidisciplinar é fundamental para que todos procurem estar de acordo com as determinações legais. Legenda Adriana Zanotto